Para evitar fraudes e a corrupção, a Controladoria Geral da União e o Instituto Etos são responsáveis pelo cadastro Proética. Empresas interessadas em entrar para o cadastro podem se inscrever até o dia 14 de setembro. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. As empresas passam a ter muitos compromissos ao aderir ao cadastro. Pelo menos uma grande vantagem, apresentar à sociedade uma imagem ética. Ao meu lado está Mário Vinícius Spinelli, da Controladoria Geral da União, que vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto. Boa noite, Mário. Além desta vantagem de projetar à sociedade uma imagem ética, as empresas não têm outras vantagens em relação a aderir ao cadastro. Sim, mais compromissos, não é isso? É verdade. Em um primeiro momento, a principal vantagem da empresa é um ganho na sua imagem. O cadastro é uma iniciativa que foi desenvolvida pela Controladoria Geral da União em parceria com o Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social. E tem por objetivo avaliar e divulgar empresas que comprovadamente adotam posturas éticas. Nesse sentido, a empresa assume um compromisso perante o governo e a sociedade que ela está preocupada com a ética nos negócios. Mas não tem vantagens em licitações e contratos com o governo federal, por exemplo? No primeiro momento, não. Apenas vantagens com relação à imagem que a sociedade tem dessa empresa. Quais são as práticas que essas empresas têm que colocar em prática para aderir ao cadastro? São práticas reconhecidamente importantes na prevenção e no combate a fraudes e a corrupção. Como, por exemplo, transparência nas doações a campanhas políticas, mecanismos de compliance, de auditoria, códigos de conduta, declarações formais com relação à relação que a empresa tem com o setor, nas suas relações com o setor público, ou seja, uma série de requisitos importantes para prevenir fraudes. Muito obrigado pela entrevista. As empresas que desejarem se cadastrar devem acessar o endereço eletrônico www.cgu.gov.br Barra Empresa Proética